Eu acho que o Miguel Révoz é uma pessoa trabalhadora, rápida, diligente, anda com uma velocidade acelerada, sempre andou. A uma certa altura ele era secretário de Estado do Poder Local e eu era presidente da Ordem dos Arquitetos. E o Miguel Révoz falou-me para eu ir lá falar com ele porque havia uma possibilidade de haver um acordo entre a Secretaria de Estado e a Ordem dos Arquitetos, e lá fui eu, e o acordo era sobre um programa chamado Fural, que se destinava a fazer formação dos arquitetos municipais com verbas comunitárias. E disse, encantados, nós temos centenas de arquitetos nas câmaras municipais, temos o maior interesse em fazer formação? Sim, senhora. Mas havia uma condição, e a condição era simplesmente esta. A formação tinha que ser feita pela empresa do doutor Passos Coelho. Eu fiquei passada e disse, desculpe lá, senhor secretário de Estado, nessas condições não há acordo nenhum. E não houve. Passos Coelho nessa altura era um empresário, legitimamente, tinha a sua empresa que fazia as suas atividades, tudo isto perfeitamente legítimo. O que eu achei completamente excessivo foi um secretário de Estado dizer-me a mim, na minha qualidade, presente um órgão público, que era a Ordem dos Arquitetos, nós fazemos isto com vocês, desde que vocês contratem a empresa deste senhor. Azar dos Tavras, esse senhor dessa empresa, é hoje o primeiro-ministro que manda no doutor Révoz. Isto para mim marcou-me, está a ver? Para mim marcou-me. Marcou-me em relação à dificuldade... Sendo que não se pode concluir... A gente só termina na conclusão. Não concluo nada de errado a não ser isto. Dificuldade de separar, de fazer uma fronteira clara entre aquilo que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. Foi a única coisa que eu queria. Eu só queria acrescentar o seguinte, e com certeza que a Helena Roseta não o quis fazer. Não pode tirar a seguinte ilação, de que o Pedro Passos Coelho, atual primeiro-ministro, sabia dessa exigência. Não falei do Pedro Passos Coelho sequer, falei do Miguel de Alvaston, passou-se comigo. Sim, mas, enfim, invocar o nome do atual primeiro-ministro, enfim, não significa, nem se pode inferir, que ele saiba... Sim, não tire essa conclusão. Sim, não tire essa conclusão.